Já estamos de volta com o Atletas no Ar Participe do programa, concorra aos brindes e mande um e-mail pra gente atletasnoar.boasnovas.tv Acesse também a nossa página do Facebook É isso, curte nossa página no Facebook e também entra no site dos Atletas de Cristo atletasdecristo.org Lá você tem a loja virtual onde você pode comprar esses produtos que sempre estão conosco aqui na nossa mesinha, você vai lá, pede, recebe na sua casa Você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp Mande seus vídeos, fotos e informações para o DDD21 e o número 979-864957 Manda um vídeo, participa com a gente que você vai aparecer aqui no programa como o nosso querido, que apareceu aqui bem no início do programa Samuel, que apareceu aqui no início do programa Bom, o Campeonato Brasileiro vai voltar às atividades amanhã com sete partidas, a trigésima rodada segue na quinta-feira então vamos ver quais os confrontos que vão acontecer agora no meio de semana Está aí na sua tela Amanhã, Atlético Mineiro Internacional, um jogo muito importante para o Atlético Mineiro Já passou ali, enfim, a gente vai voltar um pouquinho depois Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli Figueirense lutando contra o rebaixamento Flamengo na tentativa de voltar ao G4 Só a vitória interessa Só a vitória interessa para os dois Joinville e Curitiba, também em confronto direto ali da parte de baixo da tabela Fluminense e São Paulo no Maracanã Atlético Paranense e Cruzeiro lá na Arena da Baixada Já às 10 horas da noite, isso na quarta-feira Na quinta-feira, Corinthians e Goiás na Arena Corinthians Uma bela oportunidade para o Corinthians Mais uma vez se manter à frente Vasco e Chapecoense, confronto importantíssimo ali da parte de baixo Grêmio e Santos às 21 horas na Arena do Grêmio Também vai ter tudo para ser um jogão, rapaz Esse Grêmio e Santos Aí, a gente vai só, enquanto a gente vai voltar a mostrar ali aqueles primeiros jogos Tá aí, ó, já tá aí de novo na sua tela, a galera é rápida, rapaz Atlético Mineiro e Internacional na Independência Um jogo muito importante, principalmente para o Atlético, né, Natan? Para se manter na mesma distância do Corinthians Tem que ganhar, tem que ganhar, porque tá perto ainda do Corinthians É isso, esporte Havaí Havaí, situação complicada Esporte numa boa recuperação aí com o Falcão no comando E o Palmeiras contra a Ponte Preta Na Arena Palmeiras, isso tudo amanhã A gente falou dos jogos de quarta-feira Mostramos os jogos de quinta E esses últimos que a gente voltou a mostrar são jogos de quarta-feira também Palmeiras após a Surra tem que ganhar Porque a torcida já tá fazendo pressão lá Porque sabe como é que é a torcida do Palmeiras? Compre, ingresso, aparece, mas também vai É, torcida de time grande é assim, amigo Tá bem, tá bem, G4, não sei o quê Tomou uma pancada de 5x1, já fica complicado Verdade Por enquanto, o Corinthians sustenta 5 pontos de vantagem Sobre o vice-líder Atlético Mineiro Na parte de baixo da tabela Segue a agonia do Joinville E a luta do Vasco para escapar da segunda onda no ano que vem Vamos ver como está a classificação completa do campeonato? É isso aí, vamos relembrar Tá aí na tela, vamos relembrar A mesma classificação não mudou em relação à semana passada Porque não tivemos rodada Por conta das datas FIFA que tivemos Corinthians com 61 em primeiro lugar Atlético Mineiro com 56 Grêmio 52 E Santos fechando o G4 com 46 São Paulo na cola também com 46 em quinto Palmeiras em sexto com 45 Flamengo 44 Internacional 44 Ponte Preta 41 Até aí todo mundo tem chance E o Esporte também com 40 Em décimo lugar fechando a primeira página da nossa tabela Em décimo primeiro, virando a página Atlético Paranense com 38 Fluminense 37 Cruzeiro também 37 Chapecoense Depois da goleada foi a 34 Havaí com 33 Curitiba 33 E aí entra a zona do desespero Goiás com 31 Figueirense também 31 Vasco 27 E Joinville na lanterninha com 24 pontos Rodada boa Uma rodada interessante Vamos só destacar aqui A gente já está caminhando para o fim do nosso programa Vamos destacar aqui alguns confrontos Atlético Mineiro e Internacional Jogaço Jogaço de bola Jogaço de bola O Inter precisando da vitória Porque é um time que oscila muito Foi eliminado para o Palmeiras Jogando mais que o Palmeiras na Copa do Brasil E o Atlético Mineiro Olha lá, hein Se ganhar Volta a sonhar É, o Atlético Mineiro Ainda está sonhando Precisa Precisa manter Pelo menos a diferença Já que o Corinthians A gente imagina que ganhe do Goiás Então hoje o Atlético Mineiro Mesmo jogando com o Internacional Um jogo mais difícil do que o Corinthians Tem que fazer o dever de casa Para se manter na distância A gente tem Fluminense e São Paulo Um jogo importante para o São Paulo Que faz fora de casa O Fluminense Acho difícil ainda voltar a briga pelo G4 Mas de qualquer forma Jogando dentro de casa Também vai querer os 3 pontos Obviamente E o São Paulo Vai precisar batalhar bastante Para conseguir Esses 3 pontinhos fora de casa Para se manter ali Na confusão ali do G4 Todo mundo perto do Santos Com 46 pontos Nós temos o Corinthians E o Goiás O Corinthians aí precisando Quer dizer, precisando Não precisa Mas é sempre bom manter a distância O Goiás não está tão bem na competição Acho que é uma oportunidade De dar uma Sapecada no Goiás Com certeza o Tite Não vai querer Perdoar o Goiás Para a tristeza Da galera Da torcida goiás A briga vai ser boa também Em Atlético Paranaense E Cruzeiro Acho que vai ser um jogaço Porque vai ser lá na Arena da Baixada O Cruzeiro desesperado Para sair dessa situação complicada E o Atlético também Que está oscilando bastante Na competição Estreando o Cristóvão Como treinador É, o Milton Mendes Que caiu Da semana passada para cá Já tem um novo treinador Estreando A dança das cadeiras No Brasileirão Não para, rapaz E aí Vasco Chapecoense também Um jogaço Da galera lá de baixo O Vasco tem que ganhar Porque o Vasco já perdeu Ponteiro de casa Para o Curitiba Para o Joinville Se eu não me engano No Figueirense No Figueirense também Então o Vasco tem que ganhar Porque é confronto diretíssimo E caso ganhe Vai dar uma respirada ainda maior Mas com certeza Chega a 30 Com certeza a torcida Já está com uma esperança Muito maior Porque o Vasco está A 6 partidas sem perder Está em uma crescente Muito boa O Jorginho tem conseguido Conseguiu motivar esse time Que só precisava Mais de motivação O time não é ruim Para estar onde está Precisava mais de motivação Mesmo O Jorginho conseguiu Dar essa motivação E o Vasco Está em busca Da sétima partida Sem perder E de preferência Com uma vitória Para conseguir chegar Mais próxima Da saída Da zona de rebaixamento Grêmio e Santos Deve ser um excelente jogo O Grêmio em terceiro lugar E o Santos dentro do G4 Os dois ali Um embaixo do outro Na busca pelo menos Pela classificação Para Libertadores Do ano que vem O problema é que o Santos vai estar desfalcado Ricardo Oliveira e Lucas Lima Vão estar chegando em seleção Então vai ser meio complicado Para o Santos É isso Chegamos ao fim De mais um Atletas no Ar Natal Muito obrigado mais uma vez Foi bom Feça-feira que vem A gente está aqui Se Deus assim permitir Às 11 horas Tem o nosso horário alternativo Se você quiser nos acompanhar Amanhã também No Youtube Checa lá Que de repente Vai estar lá Já no canal Da Boas Novas Tá legal? Um grande abraço Até semana que vem Se Deus quiser Um abraço Semana que vem Tamo aí Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau